Eu não acho justo, eu acho que é muito pouco para o Brasil um pai deixar de herança para o filho dele o cartão do Bolsa Família. É preciso mais. Então nós temos que qualificar essas pessoas, aí de novo educação, 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 para que essa pessoa possa transitoriamente, precisando do Bolsa Família, receber, né? E aí ter perspectiva de ter ele um emprego, de ter ele uma outra atividade. E nós precisamos fiscalizar mais o Bolsa Família, porque tem gente que recebe indevidamente e tem gente que precisaria, era justo que estivesse recebendo e não está recebendo o Bolsa Família por falta de fiscalização do governo.